E eu sei que assim talvez seja melhor Mas não esperaria se voltar Dizendo que podemos recomeçar E a noite que parei meu parceiro, mãe e meu Vamos chegar no dia, meu rei De nada valeu, depois do fim E hoje eu sei, eu sei, eu sei E hoje sei, 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 importa mais Porque eu vai, vai, vai arrumar atrás do dia Estou e rir E não vou voltar, ele vai entender O que aconteceu vai acontecer na história Deu e o fim E eu sei que assim talvez seja melhor Mas não esperaria se voltar Dizendo que podemos recomeçar E hoje eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu sei E hoje eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, 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 não importa mais, porque não vai faltar E hoje eu sei, 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 não importa mais, porque não vai, vai, vai rodar atrás do fim Eu estou livre e não vou mudar, evitar entender o que aconteceu, não vai acontecer A história teve um fim, a história teve um fim